Chig-Duo é um medicamento recomendado para o tratamento de diabetes tipo 2 e deve ser associado com dieta e exercícios. Veja nesse vídeo as indicações desse fármaco, como ele funciona, como usar, se emagrece e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu estou no último período do curso de farmácia e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, para que assim você receba mais conteúdos parecidos com esse e também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. O Chig-Duo é composto por duas substâncias, que são a Dapaglifosina e a Metformina, e ele é indicado para tratar adultos com diabetes mellitus tipo 2. A Metformina diminui a quantidade de açúcar no sangue e aumenta a sensibilidade das nossas células à insulina. Já a Dapaglifosina atua nos rins, fazendo com que o corpo elimine o excesso da glicose no sangue através da urina. O Chig-Duo, o XR, é um medicamento de ação prolongada, então seu efeito dura aproximadamente 24 horas. Ele é encontrado em diferentes dosagens e quem decide qual você deve usar é o médico, mas é importante lembrar que a dose máxima é de 10mg de Dapaglifosina e 2.000mg de Metformina. Esse medicamento deve ser usado uma vez ao dia junto com alguma refeição, para diminuir a chance de problemas no estômago. E é muito importante que os comprimidos sejam consumidos inteiros, por isso nunca esmague, corte ou mastique. E se esquecer de tomar uma dose, tome assim que se lembrar, mas se estiver quase na hora da próxima, pule a dose esquecida e tome apenas ao horário programado. Emagrece? Sim, pois suas propriedades que fazem com que o excesso de glicose saia pela urina, levam consequentemente a perda de peso. Mas cuidado, isso não significa que você deva apenas ingerir o remédio para emagrecer. O ideal é associar ele com uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos. Por isso, para você que está procurando dicas de alimentação saudável para diabéticos, vou deixar aqui na descrição do vídeo um ebook grátis com 10 receitas saborosas para quem tem diabetes. Algumas das reações diversas que podem acontecer são Cetoacidose, que é um problema grave, em que acontecem náuseas, cansaço, vômitos, dificuldade de respirar e dor abdominal e é necessário hospitalização. Também pode ocorrer desidratação, problemas renais, infecções graves no trato urinário, infecções vaginais e hipoglicemia. Muito obrigada por assistir até aqui e espero ter ajudado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. e até aqui e espero ter ajudado.